Shirin Ebadi é juíza, advogada, escritora e ativista, premiada com o Nobel da Paz. Em homenagem aos seus esforços pela defesa da democracia e dos direitos humanos, especialmente das crianças e das mulheres do Irã, em 2003, Ebadi recebeu o Prêmio da Paz. Ela foi a primeira mulher muçulmana e a primeira pessoa iraniana a receber um prêmio Nobel. Shirin Ebadi nasceu em 1947, no Irã. Depois de se formar em direito pela Universidade do Terã, Ebadi tornou-se a primeira mulher a conquistar o cargo de juíza no Irã. Com a Revolução Islâmica de 1979, aliás, eu quero dizer que eu estive lá um mês antes do chá cair, e eu senti na pele a pressão daquela panela política e religiosa, prestes a estourar, como de fato aconteceu. E nisso, Ebadi e todas as outras mulheres foram destituídas da magistratura, podendo, a partir de então, apenas realizar trabalhos administrativos nos tribunais. Depois desse golpe, Shirin Ebadi decidiu se dedicar à advocacia. Após muitos obstáculos impostos pelo novo regime, Ebadi finalmente conseguiu a licença de advogada em 1993. Ela também virou professora da Universidade de Terã e forte defensora dos direitos humanos. Durante sua carreira como advogada, Ebadi ficou conhecida por defender principalmente mulheres, crianças e dissidentes, pessoas perseguidas e, posteriormente, até assassinadas pela censura e membros também de minorias religiosas. Inúmeras vezes, Ebadi interviu em casos de violação dos direitos humanos. Por conta dessas atitudes, ela sofreu vários ataques do governo da República Islâmica, chegando a ser presa e ter sua licença de advogada revogada, ainda que a sentença tenha sido anulada pouco tempo depois. Ebadi também fundou duas organizações não governamentais, a Sociedade para a Proteção dos Direitos das Crianças e o Centro dos Defensores dos Direitos Humanos. Essa segunda foi fechada pelo governo em 2008. Por seus esforços em prol da democracia, Ebadi foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 2003, sendo, como eu já disse, a primeira mulher muçulmana e a única cidadã iraniana honrada com esse prêmio. O governo islâmico reagiu à premiação com críticas, inclusive pelo fato de Ebadi não ter usado o véu na cerimônia. Durante os anos 2000, Shirin Ebadi passou a ser ameaçada de morte e a sua casa no Irã foi alvo de ataques. Desde 2008, ela vive em exílio com a sua família na Inglaterra.